Mesmo com chuva, moradores do Tarumã fizeram hoje uma caminhada pela paz. Mesmo com mau tempo, os moradores não desanimaram. Eles pintaram os rostos, fizeram faixas e bandeiras e foram às ruas. O objetivo é esse, para que as autoridades políticas, as autoridades públicas, olhem aqui para o nosso bairro com mais carinho, porque é um direito nosso, é um dever deles olharem para nós. O Marcos mora no bairro há mais de 40 anos e sabe bem dos problemas. Tem essa falta, a falta de educação, a questão da saúde, transporte, violência e outras prioridades que a infraestrutura precisa para o bairro. A falta de segurança é um dos principais problemas. Jéssica conta que já foi vítima de um arrastão na rua da casa dela. Aí mandou passar o celular e foi embora. E eles estavam fazendo assalto no bairro todo. Outro pedido deles foi de mais escolas de ensino médio. No bairro, apenas uma funciona. Ana Carolina conta que para estudar, precisa ir para outro ponto da cidade. Eu acordo às 5 da manhã para pegar ônibus às 6 na parada. Porque se eu pegar mais tarde, é capaz de eu não chegar na escola e não entrar. No Tarumã, vivem 40 mil pessoas distribuídas em 18 comunidades. Essa é a 11ª Caminhada pela Paz, organizada pela Pastoral Social. Os moradores saíram da Torquato Tapajós e percorreram as principais ruas da comunidade Tarumã. Adultos, jovens e crianças pedindo paz. Polícia de Roraima procura no Amazonas 10 detentos foragidos. É um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Uma estudante de 18 anos foi presa em flagrante no porto de Manaus com 13 quilos de maconha. Ela estava em um barco que seguia para Santarém, no Pará. Ainda foram apreendidos um celular e R$ 490,00 em dinheiro. Ela foi encaminhada ao Compage e vai responder por tráfico de drogas. Dois homens foram presos ao tentar embarcar peixes ornamentais no aeroporto Eduardo Gomes. A carga tinha como destino a cidade de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. As espécies têm alto valor no mercado internacional. E, segundo o Ibama, foram capturadas em Itaituba, no estado do Pará. A dupla deve responder por crime ambiental e tráfico de animais. Dez detentos são procurados pela polícia de Roraima. Eles são foragidos do presídio do estado. E, segundo os policiais, podem ter vindo para Manaus. Quem tiver informações pode ligar para o 190. Os presidiários são... O Dia do Trabalhador também pode ser comemorado de forma solidária. Uma festa tradicional alemã vai ser realizada na zona centro-sul de Manaus. O repórter Diego Cativo tem as informações. Diego. Olha, Marcela, eu estou aqui no Bar Frankfurt, no bairro Parque 10, onde daqui a pouco acontece o primeiro MyFest. Uma festa alemã que comemora o Dia do Trabalhador. Além de unir Brasil e Alemanha, a festa tem o objetivo de arrecadar fundo para crianças carentes. Ao meu lado está o gerente Wolf Joss, que vai falar um pouco mais sobre o evento. Wolf, o que as pessoas podem esperar na noite de hoje? Bom, hoje temos aqui três tipos de shops, padrão alemão. Além de comida típica alemã, quatro bandas de rock clássico e muita alegria. A festa vai acontecer não só hoje, mas amanhã também, né? Também. Amanhã, às 16 horas, todo mundo está convidado e nós vamos também doar uma coisa nobre. Então, espera, todo mundo vem aqui e degustar um shopping com a gente. Muito obrigado. A dica foi dada. Agora é só aproveitar a festa. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Obrigada, Diego. E depois do intervalo, no 1º de maio, trabalhadores enfrentam tempos difíceis com a crise econômica. Em instantes. Em instantes.